Fala aí galera, beleza? Aqui é o Playboy falando aqui com vocês Então galera, eu não postei muito vídeo Por que? Eu tava com uma dor, tava com um torcicolo E eu não tinha como eu postar vídeo Mas quanto a isso eu juntei Muito, 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 muito Muito, 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 muito Dinheiro Para poder criar um clã Aliás, é muito barato Pra criar um clã Caraca, é muito E consegui umas novas cartas Tipo, consegui o príncipe E os Exército Esqueleto E também Melhor aí Esse aí, nível 3 Falkyria nível 3 Boa de fogo 3 3, 3 e 3 Tá quase tudo Tá quase tudo no nível 3 ali E galera Cara, eu quero dizer aqui que vocês Olha, eu acho que os 3 primeiros que entraram no clã vão ser os Co-Leaders Que é o segundo que manda Mas também é muito fácil De troféu você só precisa disso Para entrar, tá? Eu não quis deixar muito Assim, alto Para, né Não dar nada de errado Beleza? Aqui Será que você consegue me derrotar? Mas não tem ninguém E eu estou Eu estou mandando batalha Para todo mundo E eu coloquei lá Eu coloquei E aí galera Beleza? Gameplay Não, é como que era mesmo Tu veio aqui Ele, derrubar saia Ah, eu tinha descido a tela Não sei porquê Galera, e se é um online aqui, ó Eu não sei É só eu que pôde entrar no clã Só eu Só uma pessoa que está no clã Não, que eu vou te explicar Espero que esse barulho acabar Vou dar um corte e já volto, galera Voltei, galera Acabou o barulho aqui, ó Vocês pesquisem É uma Guerreiro Z Mas, galera Quando tiver bastante medo Eu quero lutar com esse clã aqui, ó Com esse clã Eu entrar aqui Ele tem também um clã Eu me inscrevi no canal dele Eu acho que eu já mostrei em vídeo Ele é o Azuma Ele é o clã dos Azuma É o clã dos zumeiros No canal Azuma É nóis, GG Galera Mas a luta Vai que ser difícil Contra eles E também quero que vocês Se inscrevam aí No canal dele, galera Beleza? E porque eu cliquei nesse botão Agora vocês vão ver meus jogos Olha aí, galera Aqui estão todos os meus aplicativos Os mods Entendeu? Vocês viram todas as minhas coisas ali E eu tô com essa coisa aqui do lado Tá? Foi mal Esqueci de tirar Muita merda Com esse barulho, velho Muita merda Hoje foi assim que Teve erro aqui na gravação Galera Vocês querem que eu faça Uma série de super-heróis Aqui No Minecraft Ou quer que eu faça De Horus 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 Onde começar lives Ou você quer que eu faça Do Sabe aquilo lá Que tem The King Sabe? Ou você quer que eu faça De Luke Block Ou você quer que eu faça Todos Tá me entendo bem, 10 Vocês querem que eu faça Todos galera E te ver que eu sou Mas galera Esse vídeo aqui Não vou jogar Tá? Eu só tô mesmo Mostrando pra vocês O clã Então Vão lá Pesquisa no Clash Royale E Vem pro clã Vem pro clã Vem pro clã Vem pro clã Os guerreiros Eu coloquei Os guerreiros Porque me lembrei De Dragon Ball Dragon Ball Z Nem caminhos Galera Se tiver alguma coisa Que eu escrevi aí No clã Tá errado Ou do nome aqui Se eu escrevi alguma coisa Errado E eu não consegui Vocês deixam aí Na descrição Porque eu sou meio cego Tanto que eu tô até usando Meu óculos aqui Esse barulho Gente Não falo nada Né Desse barulho Que não deixa Eu não gravar Galera Vou ter que ser alvo De por aqui Beleza Mas é isso Galera Falou E Tchau Fui Ah Vocês podem tá criando Mapa aí pra mim Tá galera E mandar lá pra mim No Facebook Rafael Ramalho Que eu vou tá Abaixando seus mapas Lá pra jogar É Do Luke Block Lá Se vocês Quiserem criar lá Beleza Falou galera E Tchau Fui